Quero te falar da minha vida Eu a amava tanto quanto a ti Seus olhos eram belos como os teus Por que esconder agora quem eu tanto amei Com o mesmo grande amor que eu te dei Agora que te dei meu coração Eu sinto a paz voltar a mim, eu sei Assim eu vou amar-te para sempre Como amei imensamente alguém Com muito carinho eternamente por amor irei cantar Eu a amava tanto quanto a ti Seus olhos eram belos como os teus Por que esconder agora quem eu tanto amei O mesmo grande amor que eu te dei Eu a amava tanto quanto a ti Seus olhos eram belos como os teus Por que esconder agora quem eu tanto amei Com o mesmo grande amor que eu te dei Com o mesmo grande amor que eu te dei Com o mesmo grande amor que eu te dei Com o mesmo grande amor que eu te dei Com o mesmo grande amor que eu te dei